E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangling Shark World, o vídeo de hoje tá monstro galera Muito obrigado aí por tudo que vocês tem feito aí no canal, se inscrevendo, deixando um like Só pensamento positivo, quase não tô recebendo de like, vocês são mitos Muito obrigado mesmo galera, gostaria também de pedir pra vocês passarem no canal dos vídeos de ontem, beleza? Principalmente do Word aí, que a galera não assistiu, não recebeu notificação, parece que o YouTube não notificou Também gostaria galera, de pedir desculpa aí por não tá respondendo vocês no comentário, valeu? Porque tá complicado cara, tô trabalhando demais aí, foco no YouTube, posto vídeo e eu não consigo responder Mas eu estou lendo, valeu galera? Eu espero que vocês entendam, entendeu? Mas vamos que vamos galera, vamos procurar deixar esse tubarão aqui no nível máximo galera Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui de bom aqui Vamos lá, vamos ver aqui Oceano da Arábia Oceano Pacífico Vamos ver aqui Beleza, vamos no gelado No gelado não, não vamos gelado não Vamos no Pacífico, foi o primeiro oceano que nós brincou aqui, beleza? Vamos lá, vamos com tudo E repara minha voz não, que eu tô ficando meio resfriado galera Tá mudando o tempo aqui, tá ficando carne de pescoço, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer a brincadeira aqui, junto aqui Vamos fazer essa zoeira que vai ser top, vai ser louco Entendeu? Deixar esse tubarão full aqui pra gente ficar sinistro Entendeu? Galera, quem não viu também, eu fiz um evento lá galera Fiz um vídeo no sábado No sábado não É, no domingo galera, eu fiz um vídeo lá Onde eu botei a batalha desse tubarão aqui O Baus Versus o... O Atômico Galera, foi muito insana Ficou top Eu espero que vocês gostem Quem não viu, dá a moral Vai lá galera, vai assistir Que ficou muito massa, valeu? Ficou muito massa mesmo Vamos ver aqui o objetivo aqui Vamos apertar aqui o mapa aqui Tem a letra U, a letra F ficou ali Vamos pegar logo ela, essa letra aqui Que é tudo nossa né galera Pega logo a letra U aqui Que a gente não pode perder em rolação A gente tem que ficar logo gigante galera Tem que ficar logo gigante Que já viu né Quando o bichinho fica gigante Ninguém segura Fica carne de pescoço Sapeca todo mundo que tem na frente Vamos lá galera Vamos lá, show de bola Beleza Vamos apertar o pause aqui Vamos ver ó Tem um baúzão ali E tem uma letra lá embaixo Então vamos lá Vamos dar de tudo pra cá Depois a gente volta Que o lado direito ali Tem bastante... Opa, tem igual água ali galera Olha isso O bichinho Travou aqui na parede Essa parede parece que cola a gente Pega eles Pega eles Beleza, show Cadê? Pega essa paradinha aqui Vamos cair aqui Febre de ouro aqui Pegamos o baú Show de bola Rapaz Sapeca tudo que tem direito aqui Sapeca tudo que tem direito Porque aqui é tudo nosso Aqui é os douradinhos É tudo nosso Show, show de bola Pega o tubarão branco Pega ele Que ele pegou a gente aqui galera Porra, que isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui O baú aqui A gente tem que descer direto Mas vamos pelo X ali Por causa da correnteza galera Já tô... Já tô ligado já Nesse mapa aqui Vamos lá Vamos por tudo aqui Beleza Ih, moleque Aqui é tudo nosso Vem tubarão Vem tubarão branco Vem pro papai Vem Vem aqui tubarão branco Papai Ih, parte no meio Aqui a gente parte no meio Pega tudo aqui Porque aqui é top Aqui é tudo nosso galera Vamos ver agora Onde tá outras paradas aqui Vamos lá Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Que Beleza Tem que voltar tudo aqui galera Tem que voltar tudo aqui Vamos subir aqui Opa Ah não Tem que sair aqui Apertei o pause Fiquei meio perdido galera Fiquei meio perdido na parada aqui Mas é tudo nosso aqui Vamos que vamos Vamos lá Vamos descer aqui Que a gente vai Por baixo aqui Pegando Sapecando tudo aqui Por baixo galera Vamos sapecar geral Aqui por baixo aqui Boa Show Show de bola Desce aí Que é tudo nosso galera Uh, moleque Deixa no comentário aí O próximo duelo Que vocês querem aí Eu tava pensando No tubarão Zumbi Com tubarão Megalodon Malandro Deve ficar top O duelo Deve ficar muito top Mesmo Irado Deixa no comentário O que vocês acham galera Se vocês acham que vai ser uma boa Pô, tem nada aqui Cara Você tem que ter aquela parede Então Não tem nada ali né Você tem que ter as paradas Protegendo ali Outro baúzinho aqui Show Quebra tudo aí Que é tudo nosso aqui A gente tá cheio de sangue Cheio de vida E a gente A gente não tem essa porra De ficar vivendo A gente parte com tudo Pra cima E vamos que vamos Galera Vamos lá Vamos lá Show de bola Galera Muito top Beleza Beleza Aperta o pauzinho aqui Um baúzinho aqui em cima De molezinha De molezinha pra gente Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Opa Opa Show Show de bola Show É moleque Que isso Pega geral aí Pega geral e Vamos embora Vamos embora Que aqui é tudo nosso Beleza Febre de ouro Aí galera Febre de ouro Vamos de novo aqui Sobe aqui pra pegar as paradas ali Ih moleque Que tá bonito Tá bonito Pega aí Pega esse Sai pra lá Agora você não dá pra encarar a gente não Não dá A gente destrói você Legal Vamos lá No mapa Letra H Galera Outro baú lá no final Cadê as letras As letras tá tudo aqui Baúzinha ali Show Rapaz A letra N vai ser a última Num ponto top Galera Num ponto top Vamos pegar a letra H E vamos descer Galera Vamos pegar a letra H Aqui também Não precisa ficar Batendo de frente nas bombas Né Que aí pô Aí quebra a firma Bonito Entendeu Quebra a firma Bonito Eu não lembro Agora a letra H Aqui Cadê a letra H Galera Beleza Vamos descer aqui Eu me perdi ali Eu olhei no mapa E perdi a localização dela Mole Pô Tubarão tá Aqui em cima de mim Aqui ó Explode ele Beleza Vamos descer aqui Vamos descer Que o objetivo aqui É ficar full Quebra Ha 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 Moleque Show Olha esse Molezinha ó Pega esse otário aí Pega esse mergulhador Safado Querendo tirar onda Com a gente Vamos por baixo Aqui galera Tá tudo nosso Pegou o baúzão já Show de bola Quatro baús já Pra conta Tem um lá Opa Não quero contra a correnteza não Não quero contra a correnteza não Porque Eu vou apertar aqui Beleza Letra N Letra R O baú Tá lá no final Falta um Então vamos lá galera Vamos lá Vamos na letra R ali Que a gente tem que dar a volta ali Passei direto Show Acerra ele Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar tudo aqui Vamos pegar tudo aqui Que é tudo nosso Show Moleque Que lindo Olha quanto ouro Olha quanto ouro Beleza Show Show de bola Sobe aqui Vamos passar por aqui Vamos passar por aqui Cortar um caminho aqui Serra ele Show Cerramos ele Caí naquela bomba maldita ali Aquela bomba é sinistra Pega o baleão Pega o baleão Show Pega tudo aqui Beleza Olha isso galera Boa 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 E aqui da febre de ouro Não vou entrar ali agora não Porque ali da febre de ouro E como a gente já pegou febre de ouro aqui Não vou entrar ali Beleza Vamos quebrar a porra toda aqui Quebra ele Serra ele Show Serra ele Pega o tubarão branco E o carro do mão Mega febre galera Mega febre E pegamos o baú de ouro Agora fiquei na dúvida Se o baú de ouro Na mega febre Ele Ele modifica alguma coisa Dobra alguma coisa Deixa no comentário aí Vocês aí galera Deixa no comentário aí O que vocês acham aí Eu não deu pra ver né Que a gameplay vai porra Vai louca né Vai insana aqui Aí não dá pra ver Infelizmente É isso aí Pega tudo aqui Show Pega outro ali Moleque Show Vamos dar a volta ali galera Vamos dar a volta ali Pegar aqueles ouro ali Beleza Uh moleque Rapaz Outra febre de ouro Que lindo Que lindo febre de ouro Aqui ó Olha isso Caraca Vamos pegar tudo aqui ó De ouro Caraca moleque Top demais galera Top demais Pegamos tudo Show Só pegamos geral aqui Beleza Vamos quebrar aqui ó Quebramos A letra tá lá dentro galera A letra tá lá dentro Nós ainda vamos se dar bem ali Que a gente vai pegar ali ó Vamos subir aqui pelo cantinho Ah não aquela bomba Nós já pegamos ali Vamos pegar a letra Ainda vamos fazer a febre de ouro Quer valer Aposto o que vocês quiserem galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Olha isso Boa Ah moleque Cadê a febre de ouro Não falei pra vocês Que quer ter febre de ouro aqui Ah Tubarão tá entendido As paradas rapaz Tubarão tá sacando As paradas todas aí Beleza Não peguei nada Fique febre de ouro Não peguei nada Impressionante né Que bostinha Vamos pegar a última letra aqui galera A última letra aqui Ela tá pra cá Cadê Vamos ver Ah Aqui debaixo de mim ó Show Show de bola galera Vamos ficar gigante Pega tudo Pega Pega tudo Ah Explodiu Pensei que já tinha ficado gigante Então Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui ó Pega essa Show Caraca Moleque Peguei a febre de ouro agora Agora ficou bonito Agora ficou bonito Show de bola Passa ali ó Caraca Passa pro lado Pega esse bombom aí Cara Não acredito Que eu não peguei esse bombom aqui Cara Não acredito Beleza galera Top demais Olha isso Que lindo Ah Moleque Arrebentamos galera Arrebentamos Bonito Tô grande ainda Agora que eu fiquei pequeno Febre de ouro de novo Rapaz O bicho tá insano Servimos de nível galera Servimos de nível junto aí Ao vivo Junto com vocês Boa galera Pega geral Pega geral ali Pega uns dois De uma vez Moleque Que louco Louco Pega esses otábe Caraca Quanto mergulhas Eu tenho aqui Aplicando na gente Rapaz Vamos morrer aqui Rapaz Morremos aqui galera Não acredito que mora Que eu dei Vamos de novo aqui galera Vamos de novo Graças a vocês Eu consigo continuar o jogo Aqui com gemas Vamos lá galera Vamos lá Vamos do a gema aí Pro tubarão Fazer gameplay aí Rapaz As atualizações aí O tubarão não perder tempo Isso aí Comprando a porra toda galera Comprando a porra toda aí Porque senão Fica ruim Fica carne de pescoço aí Beleza Show Outra letrinha aqui A gente vai partindo com tudo aqui Vai descendo aqui Vai sapecando geral Que aqui é tudo nosso Beleza galera Show Show de bola Show Show Ih Moleque Que lindo Lindo demais Vamos lá galera Vamos lá Boa Boa Isso garoto Olha quanto ouro aqui pra gente galera Agora tem ouro aqui viu Naquela não tinha nada Impressionante Vai entender isso Tô morrendo Tô morrendo É isso mesmo Não Não vou morrer não Ih passei pro lado errado Passei pro lado errado galera Passei pro lado errado Dei mole Vou morrer aqui galera Vou morrer Não tem gente Morri galera Morri galera Vamos lá Vamos com tudo Vamos lá Gastar aqui duas geminhas aqui Show de bola Isso aí galera Isso aí Beleza Pega tudo ali ó Boa Boa galera Deixa o like Ajuda aí o vídeo Do tubarão a subir Galera Pô Tá fraquinho galera Tá fraquinho Baixa o jogo aí galera Diz aí vocês enjoaram do jogo Será Não acredito Não O jogo é muito massa É um passatempo aí Pô Você não precisa de Ficar disputando com ninguém É só se divertir mesmo galera É só se Ah Se eu pego essa bomba aqui Na febre de ouro Ia ser muito massa Mas infelizmente não deu Infelizmente não deu Pô Tinha que pegar aquela parada ali né galera Pô Por isso que o tubarão atômico Pô Se destaca um pouco mais Mas isso daqui Pega isso daqui Pega esses otários aqui Pega tubarão branco Não foge Não que aqui Aqui tu não pode fugir da gente Galera Tu não pode fugir da gente Que Aqui é tudo nosso Explode essa porra Dessa casinha Explode Beleza galera Vamos pegar tudo aqui Vamos pegar tudo aqui É tudo nosso Pega aí Show Show de bola Vamos aqui Vamos na piscina Não fomos na piscina galera Não fomos na piscina Só pegar todo mundo na piscina Olha o que eu tenho de ouro aqui Olha isso galera Olha isso Show Show de bola Show de bola Boa garoto Vamos ver Vamos ver se a gente Vai girando Vai girando Vai girando Aparece um avião ali Pra gente pegar o avião Tinha que aparecer o aviãozão ali Tô morrendo de fome aqui Passa de volta aqui Peguei Show Pega as paradas aqui Cai caraca Cai sinistro Na hora certa ali Peguei esses tubarões Caraca o tubarão pegou a gente Não Aí não Aí eu fico Pega ele Show Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Moleque Tá sinistro Tá carne de pescoço Aqui hein galera Tá carne de pescoço Aqui Febre de ouro Aqui ó Show Podia vir a mega febre Vai ser muito louco Se vir a mega febre Beleza Show Show de bola Com esses dois otários Ali Que aqui é tudo nosso Pega esse Sai pra lá Não vem meter bronca aqui não Galera Não vem não Não vem Não vem Beleza Vamos entrar aqui Aqui já Nós já pegamos o tubarão aqui Beleza Já limpamos aqui Será que tem mais alguma coisa? Vamos ver Entra aí Nada galera Nada Tubarão destruiu tudo aqui Mas apesar que eu já fui lá embaixo Lá voltei E nada galera E nada Boa explodir ele aqui Pega um pouquinho de ouro Pega aí sangue aí Beleza galera Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer hein galera Tá difícil aqui Tá complicado Beleza Vamos lá Uh Moleque Salvou hein Salvou Salvou mais ou menos Salvou mais ou menos Salvou mais ou menos Cadê? Ah agora Cargol Caraca Na marca do gol Na marca do gol Show de bola Pega aí Pega tudo aí Beleza Pega geral aqui Isso moleque Vamos atravessar pro outro lado Vamos atravessar pro outro lado Aqui por baixo Pega o barco dos otários Aí Mega febre galera Mega febre de novo Tem que vir pra cá Porque ali não tem nada Boa Pega aí Show Show de bola Duas mega febre galera Que que é isso Ah moleque Show Caraca Não tem nada galera Não tem nada pra gente Brincar aqui Cara Impressionante isso Deu ruim Mega febre Lixona essa hein galera Lixona mesmo Aí Entrei no lugar errado ainda Beleza Mas tá maneiro Tá maneiro Foi bonito Duas mega febre No único vídeo É difícil É complicado de acontecer Vamos lá Vamos pegar logo aquele submarino ali Vamos lá Show Explode ele Não vamos encerrar ele não Vamos explodir logo de cara Vamos lá galera Vamos lá Aqui Aqui é tudo nosso Não tem tempo ruim Aqui é tudo nosso Beleza Morri galera Morri galera Eu vou parar o vídeo aqui Entendeu Pois não O vídeo vai ficar muito longo Fizemos um ponto legal Vamos deixar ele full Eu quero deixar esse tubarão full galera Galera Full mesmo Olha isso ó Rapaz 31k de ouro Top demais Nível 23 Nível 23 Faltam 7 níveis Pra gente conseguir hein galera Batemos o recorde aí Do Não O recorde é 12k Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau